Oi, eu sou o Leandro, técnico de telecomunicações aqui no Brasil, e nós estamos hoje no Datacenter da Instituto Itaia do Telecom, que foi planejado e executado por toda a nossa equipe. Nosso foco do vídeo de hoje é a gente falar sobre esse carro, o DGO, da Kombi Módulo, da R&M. A R&M é uma fabricante suíça de equipamentos para telecomunicação, e também está presente no Brasil. A R&M tem uma vasta linha de produtos para telecomunicação, e tem equipamentos para operadoras de grande porte, a provedores de pequeno a grande porte também. A primeira vez que eu vi o DGO foi em 2018, na Abrint, e logo que eu vi o DGO pela primeira vez, quando eu já fui técnico de campo, eu consegui vislumbrar todas as facilidades, tudo aquilo que ele oferece de segurança, tudo aquilo que ele oferece de organização, comodidade, não só para a instalação, não só para o técnico que instala, mas para o dia a dia do Datacenter, da qualidade que ele oferece, e que deixa os concorrentes dele envolvendo poeira. Esse móvel está configurado para 288 fusões, com conectores do tipo SC-APC, com conexões à direita e fusões à esquerda. Mas ele pode ser configurado com uma infinidade de quantidades, de conectores, de bandejas, de local da instalação, pode ser na direita na esquerda. Você pode configurar da maneira que você precisar. A primeira vantagem que eu quero falar desse DGO está sobre a entrada de cabos. Lá onde entram os cabos, eu quero mostrar lá na parte de trás para vocês como eles fazem a entrada. Aqui atrás, a gente tem diversos furos para entradas de cabos. Então, o tubuloso entra direto em cada furo desse. E mesmo colocando, nesse caso, 288 fusões, nós não conseguimos ocupar todos os filhos. Ele já permite muito mais instalação de cabos. Depois que o cabo fez a entrada, eles são guiados por canaletas até as bandejas de fusões. Cada bandeja de fusão pode acomodar até doze fusões, de acordo com a configuração que foi feita. Uma das principais vantagens desse produto, que fez os seus componentes, é a possibilidade de nós fazermos manutenção, ou até mesmo uma mudança na fusão da fibra, sem precisar desconectar nenhum conector de fibra. Então, isso permite com que manutenção seja muito mais rápida, com menor tempo de parada na rede. Para instalação desse produto, todas as portas foram testadas, todas as 288 fusões foram testadas e nós temos uma baixíssima taxa de reflexão e uma baixíssima perda de produtores. O que aumenta ainda mais a nossa satisfação com o produto da EVM. E você deve estar se perguntando que esse cara deve ser muito caro, porque depois de ouvir tudo isso, de ouvir toda essa vantagem, esse produto deve ser caríssimo. E não é bem assim. Comparando com outros fabricantes de boa qualidade no Brasil, esse produto comparado com 4 unidades de 72 fusões, ou 2 unidades de 144 fusões, ele ficou somente 10% mais caro. 10% mais caro para te oferecer melhor acomodação, melhor segurança, melhor organização, eu acho que é muito pouco. Se você gostou do produto, se você quer fazer o orçamento do produto, faça contrato com a R&M na www.rbm.com e faça o orçamento. Música 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 Música